Como todos sabem, o Senado aprovou um aumento para os ministros do Supremo Tribunal Federal, de 16%. E isso pode ter um efeito cascata em todo o país. Magistrados, porém, já se movimentam para que esse efeito não seja automático e tão deletério, tentando reverter no Conselho Nacional de Justiça uma decisão de 2015 que determina que todo e qualquer reajuste no Supremo Tribunal Federal seja repassado automaticamente para milhares de juízes estaduais em todo o país. Na verdade, isso não poderia ocorrer. Pela Constituição, os juízes estaduais têm direito ao reajuste dos ministros do Supremo, mas esse reajuste não é automático. Cada reajuste de cada Estado, de acordo com a Constituição Federal, deveria ser aprovado pelas respectivas assembleias legislativas. Ou seja, aqui em São Paulo é possível dar esse aumento nesse mês já? Vamos ter que dividir esse aumento? Vamos ter que escalonar? Quer dizer, cada Estado, com a sua realidade, absorve esse reajuste por meio de uma lei na Assembleia Legislativa. O que acontecia na prática? Na prática, sempre havia uma grande dificuldade nessas discussões. Como muitos Estados estão quebrados, alguns aprovavam. Algumas assembleias legislativas aprovavam um aumento, outras enrolavam, não aprovavam, demoravam. E a Associação dos Magistrados Brasileiros foi ao CNJ em 2015 e conseguiu uma decisão provisória. Liminar os aumentos estaduais não tem mais que ser aprovados pelas assembleias, são automáticos. Portanto, esse aumento dado ao Supremo, depois que ele for sancionado pelo presidente Michel Temer, se ele for sancionado, automaticamente todos os salários de juízes estaduais são reajustados, independente de leis. Foi dado essa liminar, quer dizer, e toda vez que o assunto entra em pauta para ser julgado no mérito, de forma definitiva, o país é adiado. Isso já aconteceu 40 vezes desde 2015, para você ter uma ideia. No dia 1º de outubro, houve mais um pedido de inclusão na pauta. Agora, qual é a diferença hoje, dessa possível votação, com a das outras 40 tentativas? É que agora o desgaste desse aumento está sendo muito grande. As contas do país, neste momento, quebradas, um novo governo para tomar posse, novos governos estaduais que também estão reclamando, dizendo que não há dinheiro em casa para fazer frente a esses aumentos automáticos. Enfim, uma pressão enorme para que haja uma reversão dessa medida do CNJ. Não vai ser tão fácil, não vai ser tão simples, porque são 15 integrantes do CNJ, oito já votaram de forma favorável à extensão imediata dos reajustes. Portanto, teria que ter aí toda uma negociação para que se pudesse reverter esse assunto. Enfim, a bomba está aí para explodir, não explodiu. Os caminhos para amenizar o tamanho, o impacto disso ainda existem. E é isso que está se discutindo, tanto no Conselho como em tribunais, para que se evite algo dessa magnitude.